Música Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Música Relativamente aos casos criminais que deram entrada em diversos comandos distritais e também na região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 118 casos criminais que teve, assim, comparativamente com a semana transata, aumento de 15 casos. Portanto, relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 55 casos criminais, comparativamente com a semana transata, teve redução de 10 casos. Portanto, com maior destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 13 casos criminais, tendo, assim, redução de 6 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 14 casos criminais, com aumento de 2 casos. Comparativamente entre os comandos distritais e também na região autônoma de Príncipe, no comando distrital de Água Grande, a Polícia Nacional registrou 13 casos criminais, no comando distrital de Mesocha, a Polícia Nacional registrou 10 casos criminais, 7 casos criminais no comando distrital de Cantagalo, comando distrital de Lobata, 5 casos criminais, para Cauê, 7 casos criminais, para Lembar, 6 casos criminais, no comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 4 casos criminais, que manteve-se de igual à semana transata. Portanto, também para a unidade da Polícia Repertuária, onde registra também os casos criminais, a Polícia Nacional registrou 3 casos criminais. Relativamente aos crimes contra patrimônio, durante esta semana, a Polícia Nacional registrou 59 casos criminais, tendo assim, significativamente, aumento de 23 casos criminais, com maior destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou maior número, sendo 21 casos registrados. Portanto, tendo assim, aumento de 8 casos criminais. Relativamente aos crimes contra ordem e tranquilidade pública, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 4 casos criminais. Dos casos criminais registrados pela Polícia Nacional ao longo desta semana, foram efetuadas 22 detenções, portanto, com um aumento de 6 casos. Portanto, com maior destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou 10 detenções, tendo assim, aumento de 5 casos. Para crimes de ofensas corporais, a Polícia Nacional efetuou 5 casos de detenções que manteve-se de igual à semana transada. Para esta semana, a Polícia Nacional interviu em algumas situações, onde destacamos um caso, onde duas amigas envolveram-se em uma contenda na localidade de Água Rocha e, posteriormente, a jovem de 21 anos de idade foi agredida com um golpe de garrafa na cara por sua amiga. Disse alentar que, dessa situação, a jovem foi, de imediato, socorrida ao hospital, onde se encontra sob observação médica. Portanto, para a amiga agressora, pôs-se logo em fuga. A semana ainda ficou marcada com uma situação de incêndio, desta vez, na localidade de Voz de América, onde uma casa foi, por completa, queimada. Estas são algumas das informações a níveis criminais e não criminais onde a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores. Portanto, voltamos para tecermos situações ligadas à segurança rodoviária. Concernente à sinistralidade rodoviária, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 10 casos de acidente de aviação. Portanto, teve, assim, redução de um caso comparativamente com a semana transada. Portanto, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional, ao longo desta semana, registrou 4 casos, tendo, assim, aumento de um caso. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 3 casos, tendo, assim, redução de 4 casos, comparativamente com a semana transada. E, para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 3 casos, comparativamente com a semana transada, houve aumento de 2 casos. Relativamente aos casos de acidente de aviação registrada pela Polícia Nacional, ao longo desta semana, não registramos qualquer situação de vítimas mortais. Portanto, a Polícia Nacional registrou uma situação com vítimas, com ferimentos graves, onde registrou-se um acidente de colisão envolvendo duas motorizadas em que um dos intervinentes teve, assim, graves ferimentos. portanto, são essas informações onde a Polícia Nacional salienta aos nossos telespectadores. Portanto, voltamos, assim, na próxima edição. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho